Olá, vamos começar hoje a discussão de um importante texto de Engels que serviu de base para a redação do Manifesto do Partido Comunista. Trata-se aqui do texto engelsiano intitulado Princípios Básicos do Comunismo, ou muitas vezes apenas traduzido com o título de Princípios do Comunismo. Escrito em fins de outubro de 1847, ou provavelmente também se estendendo até o início de novembro de 1847, este texto de Engels foi publicado pela primeira vez em 1914. Aqui, Engels adota um recurso muito recorrente à época, que era o de escrever um texto sob a forma de catecismo, ou seja, perguntas básicas alimentadas por respostas básicas. Engels encaminhou esta versão do texto para Marx e, a partir daí, Marx absorveu várias ideias e deu ao texto uma nova redação, que acabou sendo a redação mais conhecida, que é a do Manifesto do Partido Comunista. Neste texto, Engels vai operacionalizar com 25 questões, portanto, vai procurar estabelecer 25 respostas que possam contribuir para o desenvolvimento, ou que poderiam contribuir para o desenvolvimento do movimento proletário internacional naquele período, ou seja, nas primeiras décadas do século XIX. A primeira questão que Engels coloca é bastante simples. O que é o comunismo? E ele responde de uma maneira bastante sintética também. O comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado. À primeira vista, esta afirmação bastante compacta pode remeter a uma certa ideia de religiosidade, mas não é este o caso. Lembremos que a palavra doutrina era bastante utilizada no período para referir-se à teoria, a uma compreensão crítica da realidade. Neste sentido, quando Engels fala que o comunismo é a doutrina, ele está querendo afirmar que o comunismo é a teoria. Mas que teoria é esta? É a teoria que aponta para as condições de libertação do proletariado, aquilo que posteriormente vai ser chamado por emancipação social. E por que esta doutrina ou teoria aponta para as condições de libertação do proletariado? Isto ocorre em razão de que a concepção materialista da história, tal como exposta na ideologia alemã, vai desvendar o que é a sociedade burguesa, a sua estrutura, o seu campo ideológico, e a impossibilidade da sociedade burguesa realizar a emancipação humana. O máximo que a sociedade burguesa pode fazer é realizar a emancipação política, ou seja, instituir sujeitos portadores de direitos, mas jamais uma sociedade sem classes, uma sociedade de homens socialmente iguais, ou seja, homens que estejam em condições abertas para realizar todas as suas potencialidades humanas. Aquilo que na ideologia alemã comparece na expressão que na sociedade comunista o indivíduo poderá trabalhar, dada a cota de trabalho cotidiana dele, pensar, filosofar ou pescar no seu tempo livre. Portanto, não se trata aqui de uma construção imaginária. O que Marx e Engels estarão fazendo é analisar a estrutura da sociedade burguesa para mostrar como que esta sociedade burguesa é incapaz de resolver suas próprias contradições internas e que, diante disto, se coloca a necessidade da classe explorada, portanto, do proletariado moderno, se colocar em marcha, adquirir a consciência de classe necessária para colocar abaixo a sociedade burguesa e instaurar uma outra forma de sociabilidade. Lembremos que, para Marx e Engels, comunismo não é regime político. Comunismo é modo de produção. Portanto, quando remetem a ideia do comunismo às condições de libertação do proletariado, eles estão remetendo à compreensão do comunismo à instauração de um outro modo de produção que não está ancorado em relações de classes. Oras, se o comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado, compete, então, descobrir o que é o proletariado. E esta é a segunda questão que Engels coloca. O que é o proletariado? Responder a ele, O proletariado é aquela classe da sociedade que tira o seu sustento, única e somente, da venda de seu trabalho e não do lucro de qualquer capital. Observemos aqui várias questões que já se colocam na resposta de Engels. A primeira delas, o proletariado é uma classe e ele se constitui em classe na medida em que encontramos na sociedade um conjunto de individualidades, um conjunto imenso de individualidades que estão totalmente despossuídas das forças necessárias para realizar a produção, das forças produtivas necessárias para realizar a produção. e que só tem uma coisa para vender, que é a própria força de trabalho, ou seja, a sua energia física e mental. Na medida em que o trabalhador só possui energia física e mental para comercializar, e ele está despossuído dos meios de produção para realizar a sua existência cotidiana, Este trabalhador, ou seja, o proletário, precisa vender a sua energia física e mental para garantir o seu sustento. Posteriormente, a partir desta ideia, Marx desenvolverá a teoria do valor trabalho e, inclusive, a explicação correta do que significa o salário. O salário não é o pagamento de todo o trabalho realizado pelo trabalhador, mas tão somente o pagamento da força de trabalho. Portanto, um quântum monetário suficiente para que o trabalhador continue vivo diariamente. Voltemos ao texto de Engels na segunda questão. O proletariado é aquela classe da sociedade que tira o seu sustento, a sua sobrevivência, única e somente da venda do seu trabalho. Na realidade, o proletariado vende a sua força de trabalho e esta força de trabalho produzirá, ao longo de uma jornada de 10 horas, por exemplo, trabalho. Marx e Engels observarão posteriormente que o proletário não recebe pela totalidade do seu trabalho, mas tão somente um quântum monetário que equivale à sua força de trabalho, ou seja, à quantidade monetária necessária que ele precisa para sobreviver cotidianamente e, se for o caso, garantir a sobrevivência da sua família, uma vez que, tão logo este trabalhador esteja impossibilitado de vender a sua força de trabalho, o capital precisará de uma nova força de trabalho para continuar acumulando. E prossegue ele. O proletariado é aquela classe da sociedade que tira o seu sustento único somente da venda de seu trabalho e não do lucro de qualquer capital. Ou seja, uma parte do trabalho realizado pelo trabalhador ou pelo proletário é apossada pelo capitalista sob a forma de mais-valia. O proletariado é aquela classe cujo bem e cujo sofrimento, cuja vida e cuja morte, cuja total existência, dependem da procura do trabalho e, portanto, da alternância dos bons e dos maus tempos para o negócio, das flutuações de uma concorrência desenfreada. Significa que, na medida em que o capital necessita ampliar a produção, ele pode requisitar mais força de trabalho. E na medida em que o capital não tem necessidade de produzir no mesmo ritmo, ele pode não demandar, não precisar de força de trabalho. Portanto, o trabalhador, enquanto mercadoria e tem como mercadoria a sua força de trabalho, ele fica na dependência da lei da oferta e da procura das oscilações que podem ocorrer no mercado. Se a economia se expande, há uma maior possibilidade deste trabalhador vender a sua força de trabalho. Mas, se a economia se retrai, as possibilidades de venda da força de trabalho diminuem. Em resumo, observa Engels, o proletariado ou a classe dos proletários é a classe trabalhadora do século XIX. É aquela classe que emerge com o desenvolvimento do capitalismo. Oras, pergunta Engels, Os proletários existiram sempre? Sempre existiram os trabalhadores assalariados? Ele encaminha para esta questão, que é a questão 3, a seguinte resposta. Não. Os proletários não existiram sempre. O que encontramos no interior da história são individualidades vivendo em condição de pobreza ou individualidades que têm a sua força de trabalho explorada pela outra classe que detém os meios de produção. Mas isso não quer dizer que todos estes trabalhadores fossem proletários ou que o proletariado é uma categoria ahistórica. Neste sentido, observará Engels, não. O proletariado nem sempre existiu ou os proletários nem sempre existiram. Classes pobres e trabalhadoras sempre houve, observando que este sempre está ligado à compreensão que prevalece no manifesto do Partido Comunista, ou seja, as estruturas sociais que dominam a maior parte do desenvolvimento sócio-histórico. Nos primeiros tempos da humanidade não existiam classes sociais e sim uma organização coletiva, uma cooperação de membros iguais no interior de certos agrupamentos. Portanto, é necessário relativizar este sempre, tal como aparece aqui ou também tal como aparece no manifesto do Partido Comunista. Quando pegamos o manifesto do Partido Comunista, Marx observará a história de todas as sociedades até os dias atuais tem sido a história da luta de classes, mas é necessário também que se leia a nota de rodapé da abertura do manifesto, onde se destaca que a história de todas as sociedades, aquelas que se tem conhecimento a partir da escrita, ou seja, a partir de um determinado desenvolvimento sócio-histórico, é que encontramos as sociedades de classes e é a partir de um determinado desenvolvimento sócio-histórico que as classes se constituem. Daí que Marx e Engels trabalharão com a compreensão de que, se as classes são produzidas historicamente, elas também podem ser superadas historicamente por um novo modo de produção. Voltemos ao texto, ou à resposta de Engels à questão número 3. Classes pobres e trabalhadoras sempre houve, e as classes trabalhadoras eram, na maioria dos casos, pobres. Mas nem sempre houve estes pobres, estes operários, vivendo nas condições que acabamos de assinalar. Portanto, nem sempre houve proletários, do mesmo modo que a concorrência nem sempre foi livre concorrência e concorrência desenfreada, como acontece na sociedade capitalista, onde a mercadoria domina as relações sociais. É importante observar que existem mercadorias em outros modos de produção, mas a produção mercantil não é o eixo da vida cotidiana, não é ela que orienta a produção e reprodução da vida cotidiana. nos vários estágios do desenvolvimento sócio-histórico é que a mercadoria vai cada vez mais ocupando uma presença no interior da sociedade, ou seja, o excedente produzido passa a ser comercializado, mas é somente na sociedade burguesa que a mercadoria passa a ser o núcleo articulador das relações sociais. Basta ver que Marx no capital parte da mercadoria como forma elementar da vida social no capitalismo ou retomando ainda que livremente a abertura do capital, Marx observa à primeira vista a sociedade aparece como uma imensa quantidade de mercadorias e a mercadoria a sua forma elementar, ou seja, quando olhamos para o mundo temos a impressão de que só existem mercadorias e não trabalho para mostrar como que a mercadoria passou a estar presente cada vez mais com profundidade na estruturação das relações sociais que se configuram na sociedade capitalista. se o proletariado nem sempre existiu, como é então que apareceu o proletariado? Esta é a quarta questão que Engels coloca no texto Princípios do Comunismo. A resposta de Engels a como é que apareceu o proletariado é também bastante objetiva. o proletariado apareceu com a revolução industrial na Inglaterra que se processou na Inglaterra na segunda metade do século passado leia-se século XVIII uma vez que Engels está escrevendo este texto no século XIX que se processou na Inglaterra na segunda metade do século do século passado portanto do século XVIII e que desde então se repetiu em todos os países civilizados do mundo. Duas observações a primeira delas é que países civilizados são aqueles que passaram a adotar as relações burguesas de produção ou seja são aqueles países onde as relações sociais de produção se desenvolveram em patamares nunca antes atingidos no interior da história o segundo elemento que é preciso observar é que Engels está mostrando aqui a tendência do capital se expandir observemos que ele diz que o proletariado apareceu com a revolução industrial que se processou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e que desde então ou seja desde o século XVIII se repetiu em todos os países civilizados do mundo portanto a tendência do capital já fundamentalmente a partir da segunda metade do século XVIII foi a de expandir-se para outros territórios para outras nações configurando as relações sociais de produção de tal modo que Marx no manifesto do Partido Comunista toma a liberdade para falar em mercado mundial portanto o capitalismo se expandiu e as mercadorias deixam de ser mercadorias que ficam restritas a uma determinada localidade prossegue Engels esta revolução industrial foi ocasionada pela invenção da máquina a vapor das várias máquinas de fiar de tecer do tear mecânico e de toda uma série de outros aparelhos mecânicos por outras palavras a implantação da indústria foi fundamental para que o capitalismo se desenvolvesse muito mais do que a indústria a implantação no sistema produtivo da maquinaria foi fundamental para eliminar a subsunção formal do trabalho ao capital e instaurar a subsunção real do trabalho ao capital a partir da maquinaria não é mais o trabalhador que determina o ritmo do seu trabalho e sim a máquina estas máquinas prosseguem Engels estas máquinas que eram muito caras e portanto só podiam ser adquiridas pelos grandes capitalistas transformaram todo o modo de produção anterior que era o modo de produção feudal e suplantaram os antigos operários aqueles que trabalhavam por exemplo nas manufaturas ou ainda trabalhavam muito próximos ao modelo da artesania suplantaram os antigos operários na medida em que as máquinas forneciam mercadorias mais baratas e melhores do que as que os operários podiam produzir com as suas rodas de fiar eteares imperfeitos significa o seguinte a maquinaria permitiu reduzir o valor das mercadorias ou seja o tempo de trabalho social médio para produzir as mercadorias e portanto reduzir e portanto remunerar a força de trabalho na medida em que a maquinaria se implanta ela realiza com mais perfeição as mercadorias a serem produzidas é diferente o corte de um artesão no couro para fazer um sapato e o corte que a máquina vai fazer na moldagem da forma da forma de sapato que será calçado portanto a máquina ela vai eliminando cada vez mais aquelas atividades anti antes antes artesanais e além disso vai permitindo produzir em maior quantidade em um menor espaço de tempo deste modo estas máquinas colocaram a indústria totalmente nas mãos dos grandes capitalistas e tornaram a escassa propriedade dos operários ferramentas teares etc completamente sem valor tornaram a escassa propriedade dos operários completamente sem valor de tal modo que em breve os capitalistas tomaram tudo nas suas mãos e os operários ficaram sem nada portanto foram cada vez mais despossuídos dos seus meios de produção assim se instaurou na confecção de tecidos o sistema fabril ele está citando aqui um exemplo uma vez dado o impulso para a introdução da maquinaria e do sistema fabril esse sistema foi também muito rapidamente aplicado a todos os restantes ramos da indústria nomeadamente a estampagem de tecido e a impressão de livros a ovaria a indústria metalúrgica portanto todos os ramos de produção passam a adotar a maquinaria para realizar a acumulação do capital o que significa que cada vez mais o trabalhador desqualificado vai perdendo para a máquina o trabalho desqualificado o trabalho qualificado vai sendo desqualificado vai sendo simplificado o que significa também que o capital pode contar com uma maior gama de trabalhadores para explorar continuamente o trabalho foi cada vez mais dividido parcializado entre cada um dos operários de tal modo que o operário que anteriormente fizera toda uma peça de trabalho agora passou a fazer apenas uma parte desta peça é a desqualificação do trabalho produzida pela maquinaria desqualificação esta que foi bastante utilizada tanto por Taylor quanto por Ford para nos limitarmos apenas a estes dois esta divisão do trabalho que tem o seu primeiro grande impulso na manufatura e que se consumida depois com a maquinaria e a grande indústria esta divisão do trabalho tornou possível que os produtos fossem fornecidos mais depressa portanto em menor tempo e portanto fossem também produtos mais baratos baratos no sentido de que se reduz o tempo social médio para produzir uma determinada mercadoria isto significa que se antes para produzir uma quantidade de valor que equivalesse ao seu salário o trabalhador dependia de cinco horas de trabalho agora com a maquinaria ele consegue produzir esta quantidade de valor em duas horas e meia ou seja na metade do tempo o que significa que ampliou a mais-valia do capitalista e reduziu o tempo de trabalho social médio para produzir o equivalente de valor que corresponde ao salário do trabalhador prossegue Engels ela reduziu a atividade de cada operário a um gesto mecânico muito simples repetido mecanicamente a cada instante o qual podia ser feito por uma máquina não apenas tão bem mas ainda muito melhor deste modo todos estes todos estes ramos da indústria caíram um após outro sob o domínio da força do vapor da maquinaria e do sistema fabril da mesma maneira que a fiação e a tecelagem e prossegue Engels nesta resposta que é um pouco mais longa que é a resposta à questão de número 4 mas por este fato elas caíram ao mesmo tempo completamente nas mãos dos grandes capitalistas e aos operários foi assim retirado também o último resto de independência uma vez que agora não apenas eles estão despossuídos dos meios de produção mas também são obrigados a seguir o ritmo da máquina pouco a pouco para além da própria manufatura também o artesanato caiu cada vez mais sob o domínio do grande sistema fabril uma vez que aqui também os grandes capitalistas suplantaram os pequenos mestres por meio mestres de ofício né por meio da montagem de grandes oficinas com as quais muitos custos eram poupados e o trabalho podia igualmente ser dividido posteriormente Marx fará uma bela descrição deste sistema uma bela análise deste sistema da manufatura no capítulo 11 do capital quando discute da cooperação chegamos assim a que observa Engels nos países civilizados ou seja nos países que se tornaram capitalistas quase todos os ramos de trabalho são explorados segundo o modelo fabril portanto utilizando a maquinaria e em quase todos os ramos de trabalho o artesanato e a manufatura foram suplantados pela grande indústria portanto a grande indústria vai colocar por terra a manufatura e vai avançar no sentido de configurar o capitalismo em sua modalidade essencialmente industrial por isso a antiga classe média em especial os pequenos mestres artesãos ficam cada vez mais arruinada a anterior situação dos operários fica completamente transformada e constituem-se duas novas classes que a pouco e pouco absorvem todas as restantes aqui Engels está colocando uma ideia que será retomada no manifesto do Partido Comunista quando Marx fala que cada vez mais a classe média vai ou ingressando nas fileiras da burguesia ou ingressando nas fileiras do proletariado de tal modo que cada vez mais a sociedade se configura em duas classes básicas duas novas classes que pouco a pouco absorvem todas as restantes a saber a classe dos grandes capitalistas que em todos os países civilizados leia-se capitalistas países burgueses estão quase exclusivamente na posse de todos os meios de existência e das matérias primas e dos instrumentos máquinas fábricas necessários para a produção dos meios de existência esta é a classe dos burgueses ou a burguesia e de outro lado a classe dos que nada possuem os quais em virtude disso estão obrigados a vender o seu trabalho aos burgueses a fim de obter em troca os meios de existência necessários ao seu sustento aqui Engels fala obrigados a vender o seu trabalho mas posteriormente eles observarão que o trabalhador vende a sua força de trabalho para produzir trabalho ou seja para produzir um determinado quântum de mercadorias ao longo de uma jornada eles diferenciarão o que é trabalho e força de trabalho embora ambas as categorias estejam unidas portanto de outro lado a classe dos que nada possuem os quais em virtude disso estão obrigados a vender o seu trabalho aos burgueses leia-se capitalistas a fim de obter em troca os meios de existência necessários ao seu sustento leia-se salários esta classe chama-se a classe dos proletários ou o proletariado na sequência Engels entra na quinta pergunta em que condições tem lugar a venda do trabalho dos proletários aos burgueses por outras palavras como que se processa esta venda da força de trabalho no entanto a sequência da discussão deste texto deixamos para uma próxima oportunidade quando partiremos desta quinta questão cuja resposta é bastante longa e avançaremos em direção às outras que integram estas 25 proposições colocadas aqui por Engels sob a forma de perguntas e respostas espero que tenham gostado da discussão como sempre encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando textos clássicos e outros que possam permitir uma problematização e melhor compreensão da sociedade capitalista contemporânea até uma próxima próxima a próxima a próxima Obrigado.